Guys, I have a challenge for you, figure out what you have an angel peeing on your shoulder means. Oi, eu sou a Má, e hoje é dia de mostrar para alguns desses gringos espalhados pelo mundo algumas das nossas expressões idiomáticas e ditados populares. É isso mesmo, um tempo atrás a gente foi para as ruas para tentar descobrir se os gringos conseguiam adivinhar o significado de expressões idiomáticas e ditados nossos só pela tradução literal. A gente está falando de coisas do tipo a última bolacha do pacote, viajar na maionese. Agora, imagina traduzir isso para inglês. Será que eles vão conseguir descobrir o que a gente quer dizer com essas expressões? E tem mais, no final tem um mini desafio. A gente pediu para cada um deles contar e traduzir uma expressão idiomática do país de origem deles para ver se você aí consegue descobrir o que essa expressão significa só pela tradução literal. Será que é tão fácil quanto parece? Vamos conferir! Read a primeira frase e me diz o que você acha que isso significa. Put seu foot dentro da jackfruit. Não se fico. Fico. Vou ser quieto. Put seu foot dentro da sua mão. Seixando em algo que está loucada. Be bem... Fim. Não sei. Acho que é como... Toma muito. Acho que tem que... Você tem que cober esse jackfruit muito bem, muito bem. Ou, faça algo com a passionação, certo? Prova o seu melhor, faça algo estranho. Faça o risco, se torna perdão. É! É muito louco, sim! O último cookie do package. Ah, ok! Você é o beijo. Ah, muito bom! Quando você não tem mais escolhas. Você quer dizer que você é o último em linha, talvez? Você é o último? Então, se eu te dizer que você acha que você é o último cookie do package, o que você acha que eu estou falando? Você quer me comer? Não diga isso em português. Você não tem que fazer nada, então você escolhe essa oportunidade. Essa é a última oportunidade que eu tenho. Essa é a última oportunidade que você quer. Essa é a última oportunidade que você quer. Você não quer que você tenha que se acolhe. É como dizer que esse cara é o último cookie do package. Ele diz que essa é a última oportunidade que você quer falar no clube. Eu sou muito bom, eu sou muito precioso. Nós temos uma mesma coisa que dizem que não se deve tomar o último cookie do package. Ou seja, isso significa que ele ou ela é um inimigo. Mas eu não sei se isso é a mesma coisa. O último cookie do package. É um excedente. Ele acha que ele é super legal, super uníquo. Sim, ótimo. Isso deve ser a melhor coisa de qualquer coisa. Uau, você conseguiu. Eu sempre salvarei o melhor para o último. Isso é por isso que eu não fui para o Brasil. E isso faz sentido. Sim. Que é para tirar a sua cabeça do cérebro. Vá você o que você acha que é precioso? Não, mas não é. Não é? Vamos sair das suas limites. Eu gosto de ser poetas. É isso? Não. Não. Isso significa que você deveria fazer. Você está jogando poker e... Just... Fala. Então, se você estiver desconfidentemente de alguém e eles dizem Oh, não, 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 não. Ok, ok. Ok. Um pouco. Travando na mayonaise? Como na sauce? Sim. Ok. Que significa... Slow. Right? Slow? Slow travel. Não. Eu não sei. Eu acho que porque é muito suave, é difícil. Uau. Isso parece russa. Quando algo é muito suave e fácil. Nós temos algo similares em italiano. Como você diz em italiano? Nós não usamos banheiros. Nós usamos butter. Eu diria que é tipo... Você está tendo um tempo muito difícil de viajar. Ou você está tendo um prazo de viajar. Um ou outro. É tipo... Essas coisas tendem ao contrário. Você não pode gastar muito tempo com a mayonaise. Porque, senão, vai ficar suave. Mas eu não sei. Eu acho que a mayonaise é tipo... Um burro. Travando em um burro. É muito difícil. É. É. Estar em algo. Eu não sei. Estar alto? É quando você está fora da sua mente. Ok. Olha! Você não sabe onde você está. Você está perdido. A mayonaise é gostosa, cara. Eu quero dizer... Vim interromper esse vídeo rapidinho para te dar uma dica que eu tenho certeza que você vai adorar. Porque se você gosta de ver os gringos aqui no canal, eu tenho certeza que você gosta de viajar. E viajar barato é melhor ainda, né? Por isso eu vim te contar do Passagens Promo. Um comparador de preços que te ajuda a encontrar a passagem mais barata para o seu destino de escolha. Tanto no Brasil, quanto para o exterior. É só clicar no link que está aqui na descrição, fazer a sua busca e já garantir a sua próxima viagem. Gente, eu tenho um desafio para vocês. Figure out what you have an angel peeing on your shoulder means. In the mouth of a wolf. Walk in the park. What does it mean? I will tell you from the mountain. De perdidos al rio. From lost to the river. Don't say cat if you don't have it in the bag. And it's the word Uwambe. The bumps behind your ears. Guerra avisada, nomada soldada. When they tell you about the war, there's no soldier that's going to get killed. It means you're very lucky. Very lucky. And then you have someone looking up for you. It's like Italian version of like break your legs. It's like good luck. In bocca al lupo. In bocca al lupo. It means that it's super easy to do. So it's a walk in the park. Piece of cake. It's a piece of cake. I will tell you something in advance. From the mountain. Yeah, yeah. It doesn't make any sense, okay? So when you are in a situation that everything is almost lost, you cannot do anything. So you just say, okay, whatever and go all in. You don't say, I did it. I finished it. If you don't really finished it. It means like the party of the century. Yeah, like the place you want to be. Like it's going down. That's where everyone wants to be at. So if I just ate owambe. Owambe. It means that you are eating something and it's so yummy that you are doing like. And then the bumps are growing behind your ears. Oh wow. How do you say that in Czech? Bouleza Ushima. Bouleza Ushima. Bouleza Ushima. I told you so kind of like. Yeah, I told you man. I told you. Bouleza Ushima. It's crazy. Of course. And that's all. Don't forget to recommend our channel to other friends of your. Those who can also like this video. That's all. A lot. We are on the next one. Bye. Tchau, tchau.